Olá pessoal, e aí tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o macrô-mei. Eu cortei 5 cordinhas de 1 metro e 70 cada um. 5 cordinhas de 1 metro e 70 e 2 de 80 centímetros. Vamos lá. Eu ponho uma argola aqui, eu vou pegar 5 cordinhas, vou enfiar dentro da argola e puxar ela para ficar as pontas igual aqui embaixo. Eu arrumo ela certinha aqui. Eu pego um pedaço dessas de 80 e faço isso. Coloco ele assim. Eu venho aqui e ponho a parte para baixo aqui e deixo a pontinha aqui para cima. E olha o que que eu faço. Vou enrolar aqui e vai dar o acabamento e vem enrolando. Eu pego essa ponta aqui e enfio dentro daquela Aí eu vejo que essa ponta aqui puxa Vai esconder Pra dentro Olha como é que ficou o acabamento Ficou, sumiu As pontas pra dentro Essa pontinha aqui Você dá uma puxadinha E corta ela Sumiu Vai ficar debaixo a mesma coisa E você vem aqui e pega as cordinhas certinhas Uns 20 centímetros Vai pegar e fazer um nó De duas em duas você vai fazer um nó Um 20 centímetros Um 20 centímetros Um 20 centímetros Aí Desce mais uns 15 centímetros E vamos fazer de novo Agora vai pegar a ponta desse e desse Só pra ele ficar Tipo uma rede Uma rede E aí E aí E aí Fica assim Olha E aqui olha eu vou fazer mais 10 centímetros abaixo e vou fazer outra amarração E aí Vou fazer essa voltinha Vou fazer essa voltinha Põe ela pra baixo aqui Olha E outra pontinha pra cima e vou enrolar pra dar o acabamento E aí E aí Vou passar a ponta lá dentro E aí 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 Então Agora o quarto aqui motivation Puxa mais um pouquinho Puxa aqui e aí 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 Gostou do vídeo aí? Se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário Ajunte nós aí nessa caminhada Beleza? Se inscreve no canal Se inscreve no canal